Nesse vídeo estamos mostrando para vocês os nossos quatro modelos de fechaduras Blim Blim na cor cromada, ouro velho, preta e escovada. Essas fechaduras nunca caem de moda e é por isso que nós vendemos também as peças avulsas para essas fechaduras. Vendemos a parte do cilindro, onde encaixa a chave, a lingueta, que é onde tranca a fechadura, onde a lingueta recolhe e vendemos também os acabamentos, os acabamentos que ficam em volta da chave, que dão aquele toque bem sofisticado da fechadura. Caso você queira saber mais informações, entre em contato com a gente.